E agora chegou aquele momento de descontração do programa com a participação dele, que agrada gregos e troianos e também o povo de Roma. João Anacleto, que não deixa a roda parar. O Audi R8 V10 chegou ao seu 18º ano, ganhou a maioridade e nos deixou. Desde o dia 27 de março, a Audi contou ao mundo com um R8 Amarelo Vegas, de que ele não estará mais entre nós, algo que não acontecia desde o fim de 2006, quando o Walter de Silva trouxe ao mundo a primeira geração do R8. Um carro que marcou uma era. Era a primeira vez que a Audi, enfim, tinha um carro de rua que também tinha performance de pista. E por duas gerações, ele habitou as cabeças dos mais viciados em carro. Outra coisa importante a contar desse carro. Ele não nasce exatamente lá em 2006. Na verdade, em 2003, com o conceito Nuvolari, a Audi já dava amostras de que a injeção de grana do grupo Volkswagen traria ao mundo esportivo para você nunca mais esquecer. Dali surgiu o Audi TT e, três anos depois, nascia o conceito Le Mans. Sim, o primeiro nome do Audi R8 foi Le Mans. E ele chegou ao mundo só com o motor V8, com opção de câmbio manual e também só de tração traseira. Depois veio o R8 V8 com tração nas quatro. E só em 2009 o motor V10 foi incorporado aqui. Motor V10 que era egresso de gerações antecessoras do RS6, que naquela época tinha sedã e tinha perua e usava um motor V10 aspirado também. Outra coisa importante é que, em 2015, ele ganhou um leve facelift e ficou mais parecido com o que é hoje. Melhorias estruturais e o motor V10 como vedete também deixavam todo mundo louco para andar no carro. Isso sem falar que, nas películas de Hollywood, com o Robert Downey Jr. como Iron Man, aliás, ele até hoje usa uns Audis, agora elétricos, paciência, também teve muito Audi acelerando, roncando forte e vivendo as mais incríveis aventuras, hein? É, os Marvel não eram bobos mesmo. Esse carro aqui é tão importante que, a partir de 2015, ele começou a servir de base para nada mais, nada menos do que o Lamborghini Huracan. Sim, você não sabia que o Huracan é um R8 que come macarrão? Agora, vamos dar uma olhadinha como é que é lá dentro, apenas dois lugares, o suficiente para alguém se divertir e outra pessoa entender para que serve o esfíncter. Vem cá. Bom, como você viu, já estamos cheios de câmera, vamos cair para a pista, vamos acelerar, vamos entender o que quiseram com o R8 e vamos tentar nos despedir dele da melhor maneira possível. Vem comigo que eu estou emocionado. Que delícia isso, cara! Meu Deus! Que delícia! Que freio! Mas vou te falar, você sente a frente meio que dando uma passarinhadinha. É, eu fico admirado de ver o quanto que os caras corriam e aceleravam esses carros nas provas de turismo. Dando calor em Ferrari, dando calor em Porsche, dando calor em McLaren. Fecha a boca e deixa só o ouvido e o coração. Nossa, que delícia! Quando lendas nos deixam, tudo delas acaba fazendo mais sentido. E a gente valoriza o que nos faz falta. É uma pena que esse carro nos deixou, mas vem outras coisas aí. Porque a Ayrton Senna, que trouxe a Audi, não deixaria por menos, nem se estivesse vivo. E agora, mesmo que não está entre nós, ainda tem o seu legado.